Essa popularidade grotesca de Lula foi utilizada até mesmo por Serra, que durante todo o período eleitoral afirmava que a sua relação com ele era excelente e que todos os programas criados em seu governo teriam continuidade e ao mesmo tempo tentava resgatar o medo que o povo tinha daquele PT autoritário, que existia até a vitória do pré-presidiário em 2002. De certa forma, essa estratégia do PSDB funcionou. As coisas aos poucos estavam melhorando e quem sabe em 2014 fosse possível desbancar o PT. Dilma venceu as eleições de 2010 sem mérito algum, só que o Brasil não era mais o petistão de outrora, o povo gostava de Lula, mas não do PT. A divisão estava começando a surgir, mas a máquina ainda estava nas mãos do partido. Se Dilma tivesse um mínimo de competência, ela tranquilamente conseguiria completar dois mandatos e devolveria o Brasil para Lula em 2018 sem grandes problemas, mas rapidamente ela conseguiu provar para todo mundo que ela não deveria estar ali.